O distrito tem novas informações sobre ele e agora por telefone nós vamos conversar com o delegado Jefferson Calumi sobre essas novas informações. Boa noite, delegado. Boa noite. Delegado, a gente tem as informações de que o filho da vítima teria sido preso. Por que a polícia prendeu o rapaz? Nós estamos diante de um crime de latrocínio. É um crime grave. E esse crime está sendo apurado por nós aqui do Itaú BP. Eu estou na presidência desse inquérito policial. Diante de um contexto de situações e probatórios que trouxemos aos autos, estávamos já autorizados a representar por uma prisão temporária. Esta prisão temporária requer algumas situações, como contradições, provas que já estão carreadas aos autos e obstáculos em relação à investigação por parte de outro. Diante de todo esse contexto, eu representei por uma prisão temporária. Mas o senhor acredita que as suspeitas recaem sobre o filho da vítima? Já dá para afirmar isso, delegado? A prisão temporária, ela não é para dizer, nesse primeiro momento, que a pessoa, de fato, é já o autor do crime. A prisão temporária, para que a gente possa investigar, é uma lei que nos autoriza, dentro desse contexto que eu já narrei aqui, dizer, essa situação merece uma cautela e, por essa cautela, eu posso segregar, neste momento, a pessoa que está sendo convergida para alguma vinculação umbilical ao fato, para que eu possa, porque eu possa, no caso, dirimir dúvidas. É o que eu estou fazendo. São 30 dias a prisão temporária, mas, de acordo com o que a gente for apurando, essa prisão, ela pode ser reduzida ou ela pode ser prorrogada. Ou, se eu tiver já uma certeza da individualização da autoria do crime, eu posso representar pela prisão preventiva. A pessoa que se encontra presa não é, necessariamente, a pessoa que seja o autor do crime, mas alguma coisa nos leva a convergir nesse sentido. Em relação ao companheiro da vítima, delegado, na época do crime, no início desse mês, havia suspeita, inclusive, de que ele teria algum tipo de envolvimento? A que conclusão a polícia chegou nesse caso? O viúvo da vítima, ele é uma pessoa que foi ouvido no primeiro momento, deve ser ouvido em outro momento, mas, até agora, é uma coisa que está praticamente só lá, clara, não leva nada à sua participação. Ele nada mais é, na minha concepção, posso até mudar, de acordo com o que foi apurado, na minha concepção, ele é tanto vítima, como a vítima. A polícia já chegou a apurar alguma coisa, no sentido de ter o envolvimento com drogas, nesse caso, doutor Jefferson? Nós temos como pano de fundo, de muitos crimes aqui na capital, uma situação de droga. E as drogas entram no sentido de que, a pessoa, às vezes, procura se alimentar, e deste vício, e, para sustentar, precisa de outras situações. Não estou dizendo que seja o caso, mas é uma vertente de investigação. O que eu posso te assegurar, é que, com este crime, a comunidade ali, do loteamento de Cidade Verde, tem dois queridos, a dona Antônia Eduardo, conhecida como Toninha, é uma pessoa bastante equista, pela sociedade ali daquele local. Uma funcionária trabalha do Boa Boa Mãe, e agora, eu te digo, eu recolhi material, solicitei ao perito o recolhimento de material genético, para comparação. Ao mesmo tempo, nós temos roupas, que foram lavadas na madrugada do crime, que também é objeto de perícia, para que a gente possa fazer uma comparação de material genético. Esta é a parte da perícia. Ao mesmo tempo, nós temos outras provas, outras leitivas, e existe uma pessoa, neste momento, sendo investigada. Repito, necessário prudência, em se divulgar nomes, até como estamos ainda em investigação. Obrigada, delegado. Conversamos com o delegado do 8º Distrito, Dr. Jefferson Calumi. Boa sorte aí, na investigação. abençoe. E aí a